O cruzamento fechado, o Juan tentou direto, Rafael está batendo, bola muito perigosa, vem o Fluminense com o Diego na entrada da área, ajeita pra bater, bate cruzado, olha o gol, a bola passa por todo mundo, chute cruzado do Diego, veja, o Tuta se esticou, chegou a bater na trave, cruzamento do preto, bola fechada, cabeçada, Rafael, a bola quicou na frente do Rafael, que fez ótima defesa, Kleber, bola mal recuada, bola mal recuada pelo Marcão, Antônio Carlos, o Fluminense adianta seus jogadores, vem o zagueiro Antônio Carlos, bom toque pro Leandro, perdeu o ângulo, fez o cruzamento, o Tuta furou, Juan bateu, bateu pra fora, perde boas chances em sequência, o Fluminense, Juan bateu mal, a bola subiu, Schneider, errou na virada de jogo, dá um presente pro Christian, que estica pro Márcio Mossoró, do jeito que ele gosta, Márcio tocou na bola ainda, tiro de meta, Márcio Mossoró quase surpreendendo o Kleber. Vem Juan com a bola dominada dentro da grande área, Juan bateu cruzado, a bola passa por todo mundo na defesa do Rafael, 0 a 0, Fluminense e Paulista, Schneider no cruzamento, bola alta na direção do Tuta, na direção do Tuta, pro Léo Guerra, pra fora, perde Léo Guerra na entrada da pequena área, o Fluminense insiste nos cruzamentos, Antônio Carlos! Léo Guerra levantou a cabeça, achou o Toró, sai o cruzamento de primeira, condição legal, veio o Fluminense, a chance é boa, um chute pra fora! Ah! Perde Leandro cara a cara com o Rafael! Ele não estava impedido, dominou, matou no peito, prendeu, pensou, olhou e errou o chute! Ele vai pedir a bola, vai pedir a bola, momento de alegria, momento histórico pra Jundiaí, um momento mágico, o galo de Jundiaí! O torcedor do Fluminense começa a aplaudir, começa a aplaudir, porque o árbitro pediu a bola! Aí está, o Paulista é campeão da Copa do Brasil! O galo é campeão da Copa do Brasil! Um momento histórico, dia 22 de junho de 2005! Festa em Jundiaí! Paulista é campeão, acaba o jogo! Apita Leonardo Gaciba, a torcida do Fluminense, aplaude! A torcida do Fluminense, aplaude e grita Nenzi! Uma atitude bonita da torcida do Fluminense, comemorando, ou pelo menos reconhecendo o esforço do clube nesse piscicampeonato! Mas a festa é toda do Paulista! O Paulista é campeão da Copa do Brasil 2005! Paulista, 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 é o Jundiaí esse que quer ver de campeão! Paulista, 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 tu és o clube mais querido do torrão! Paulista, 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 com a bandeira gloriosa que é por ti! Guarda silente a alegria da conquista, tu és Paulista de Jundiaí! Paulista, 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 é o Jundiaí esse que quer ver de campeão! Paulista, 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 tu és o clube mais querido do torrão! Paulista, 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 tua bandeira gloriosa que é por ti! Guarda silente a alegria da conquista, tu és Paulista de Jundiaí! Ha! 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 Paulista, 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 é o Jundiaí esse que quer ver de campeão! Paulista, 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 tu és o clube mais querido do torrão! Paulista, 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 com a bandeira gloriosa que é por ti! Guarda silente a alegria da conquista, tu és Paulista de Jundiaí! Ha! 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 Ha!